Aqui tem umas peças de um gosto que a gente não sabe se eu, não sei se eu gosto ou não, mas que o trabalho é muito interessante, é. Trabalha bonito. Olha essa boneteira que legal, gostei. Aqui tem um outro lado. Algo Madrapalhe. Olá. Isso é lindo. Sim, isso é um madrapalho, com os eis. Isso é um bachler honde. O que é isso? Um bachler honde. Isso é um beijinho. Atafado. Obrigado.